E aí, curiosos de plantão, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Mais Que História, onde exploramos os mistérios e aqueles detalhes escondidos nas histórias mais famosas e interessantes. Então, se você gosta de vídeos incríveis como esse, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei para fazer parte de nossa comunidade. Afinal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre um fato da vida de Michael Jackson que eu tenho certeza que você não sabia. Que Michael Jackson foi um dos maiores astros da história da música pop, conhecido como o rei do pop e acredito que você está cansado de saber. Afinal, quem não conhece algumas de suas famosas músicas, como Beat It, Billie Jean, Thriller, ou Smooth Criminal, Até, já me conte aqui nos comentários, qual a sua música favorita de Michael Jackson? Vamos ver qual é a preferida de vocês. Mas, se mesmo ouvindo, você não conhece nenhuma dessas músicas, pode ser que já viu algumas das famosas danças do cantor por aí, já que ele inventava passos a cada novo show. Alguns deles copiados até hoje, como o famoso Moonwalker. Bom, como eu disse, acho que tudo isso você já sabe. Mas, você sabia que Michael Jackson, por muito, mas muito pouco, quase foi uma das vítimas do maior atentado terrorista que já aconteceu? Estou falando do atentado terrorista de 11 de setembro, data onde os Estados Unidos sofreu um dos maiores ataques de sua história, já que aeronaves comerciais cheias de passageiros foram sequestradas e jogadas contra prédios, também cheio de pessoas, com o evento mais famoso sendo os ataques às duas torres gêmeas em Nova York, conhecidas como World Trade Center. Nessa situação, quase 3 mil pessoas perderam as suas vidas e mais de 6 mil ficaram feridas, com a grande maioria dessas vítimas sendo civis que não faziam ideia do que estava acontecendo. E, entre essas vítimas, era para estar o rei do pop, Michael Jackson. Acontece que, de acordo com o que revela seu irmão, Jermaine Jackson, em seu livro de memória sobre Michael, o cantor estava em Nova York para algumas apresentações, que ocorreriam nos dias 7 e 10 de setembro, com esses shows, inclusive, tendo a presença de vários famosos. E após cantar a última música no dia 10 de setembro, Michael participou de uma confraternização com seus familiares e pessoas próximas que estavam naquele show. E, de acordo com Jermaine, essa festinha foi até bem tarde da noite, realizada no famoso Madison Square Garden, com todos aproveitando bastante a noite, já que tinham encerrado seus compromissos daquela semana. Bom, a maioria tinha encerrado seus compromissos, mas Michael ainda tinha uma reunião no dia seguinte, que quase ninguém de sua equipe sabia, nem mesmo seu próprio irmão. Então, logo após essa confraternização, pouco antes de ir descansar, ainda na noite do dia 10, Michael recebeu uma ligação de sua mãe, Catherine, que não fazia ideia de que seu filho teria um compromisso importante no dia seguinte. E, matando a saudade do filho, Catherine ficou até tarde da noite conversando com Michael. Com essa ligação durando horas e, por fim, perto das 3 horas da madrugada, o cantor, enfim, se despediu de sua mãe e foi dormir. Já que, algumas poucas horas depois, ele já teria que estar acordado. E é aí que chega a parte mais interessante dessa história real. O compromisso de Michael, marcado para o início da manhã do exato dia 11 de setembro de 2001, era uma reunião no topo de uma das torres gêmeas em Nova York. Isso mesmo, meus amigos. Michael Jackson acordaria cedo naquela terça-feira para resolver alguns assuntos de sua carreira no World Trade Center, no exato momento do ataque terrorista, onde dois aviões foram jogados nas torres, com elas indo ao chão pouco tempo depois. Mas, para a sorte de Michael, como ele ficou até tarde conversando com sua mãe no dia anterior, ele acabou perdendo a hora de acordar no dia 11 de setembro. E, como acordou bem atrasado para seu compromisso, preferiu continuar descansando mais um pouco em seu quarto, assistindo à TV, ao invés de ir para a reunião que estava marcada no topo das torres. Nenhum de nós tinha a menor ideia de que Michael tinha uma reunião marcada naquela manhã no topo de uma das torres gêmeas. Só descobrimos isso quando mamãe ligou para o hotel onde ele estava hospedado para se certificar de que ele estava bem. Ela, Reb e alguns outros tinham se despedido dele por volta das três da manhã. Agora, imagine só a surpresa que Michael teve ao ver a transmissão de seu episódio dos Simpsons na TV ser interrompida perto das 8 horas e 50 minutos da manhã no horário local. Para noticiar que um avião tinha se chocado com uma das torres gêmeas, e pouco depois, a notícia de que um segundo avião teria atingido a outra torre, com aos poucos, todos entendendo que se tratava de um ataque terrorista contra os Estados Unidos. Pouco depois, enquanto ainda acompanhava tudo sobre o ataque pela TV, Michael recebeu uma ligação desesperada de sua mãe, que ligou para o hotel onde ele estava hospedado para saber se o filho estava bem, já que ela sabia que Michael teria uma reunião nas torres naquele dia. E Michael, claro, tranquilizou sua mãe de que ele estava bem, e agradeceu demais Catherine por ter ficado até tarde conversando com ele, já que graças a essa ligação tão longa de sua mãe, ele perdeu a hora de acordar e, consequentemente, perdeu sua reunião no World Trade Center e não foi uma das vítimas dessa tragédia. Pouco depois, essa reunião de Michael foi reagendada e, devido aos ataques, ele e sua equipe acharam melhor cancelar toda a sua turnê de divulgação de um novo álbum. E, além de Michael, várias outras pessoas famosas também passaram por situações bem semelhantes e se livraram por pouco de ser uma das vítimas desse ataque do 11 de setembro. Mas isso já é assunto para um outro vídeo. Por hoje, eu quero saber de você, sabia dessa história incrível que quase uniu o destino de Michael Jackson, o rei do pop, ao maior ataque terrorista da história? E o que você achou dessa ligação da mãe de Michael ter provavelmente salvado a sua vida? Me conte aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima história incrível aqui no Mais Que História.